Uma das maiores demandas que nós temos são reclamações de pombo através da ouvidoria, né? Então nós recebemos dezenas de reclamações por semana. As principais são denúncias de pessoas que alimentam em determinados lugares. Os pombos já se acostumam com aquele lugar e esses lugares ficam sempre repletos de pombo. Essa é uma das principais. E a segunda é o acúmulo de fezes em fogos, né? De residência, porque eles formam uma colônia e essa colônia acaba defecando no hotel e acaba ficando uma situação muito complicada. Eles tendo água, alimento, acesso e abrigo, eles vão se reproduzir em demasia e causar problemas pra gente. A maneira mais fácil e barata são as barreiras mecânicas, né? Então são as telagens, evitar que eles se instalem em aparelhos de ar-condicionado, nos lixos de aparelhos de ar-condicionado. Então, evitar aberturas em telhado, né? A gente sempre colocar tela entre o telhado e a parede pra que eles não adentrem ao forro. Porque um dos principais locais que eles reproduzem são os forros da residência. Então a gente precisa preservar e evitar que eles adentrem nesses locais. Passarinheira, que eles chamam, que pode ser esticada nos berais também e a ave não tem firmeza pra pousar. E o fio tensionado que a gente põe nos berais de prédio, pra que eles não fiquem nos berais. As principais doenças são doenças fúngicas, né? Como estoplasmose, criptococose e salmonelose. Elas são transmitidas por esporos desses fungos que se encontram nas fezes desses animais. Esses esporos, eles chegam por via aérea, por via respiratória. Então nós orientamos que as pessoas, ao limparem sujeiras de pombo, nunca façam isso com a matéria seca. Sempre umedecer o local, principalmente com água clorada, né? Esperar que aquilo amoleça e fazer a limpeza. Nunca varrer aquele material seco porque os esporos sobem e a pessoa acaba inalando esses esporos e pode ficar doente. Música Música Música